O IPTU. Nós temos que aumentar as alíquotas de IPTU, ou seja, a taxa, para os imóveis mais caros. Os bilionários têm que pagar mais IPTU, certo? Como nós temos que aumentar o ISS, que é o Imposto Sobre Serviços, dos bancos, das empresas de crédito, que faturou muito, ganha muito. Para quê? Para que junto esse recurso financie as necessidades do povo, entre elas a habitação, que é a mais importante. Então, hoje o Bruno Covas tem 12 bilhões de reais no caixa da Prefeitura. Nós vamos, chegando lá, nós vamos gastar os 12 bilhões, certo? Vamos investir esses 12 bilhões em moradia, entre outras coisas. Mas nós vamos precisar de mais, porque é tanto problema para resolver, que nós temos que tirar mais de quem tem mais, para poder favorecer quem tem menos. Então, essa é uma questão fundamental. A outra, o João Santana, a Vivi e o Renato falaram aqui das questões relativas a mulheres, racismo, juventude. Eu sou da linha o seguinte, quem tem que dar a orientação do governo, quem tem que dar o exemplo, é o prefeito. O prefeito dá o exemplo. Se o prefeito fica no gabinete, o secretário fica no gabinete, o subprefeito fica no gabinete, e o governo é o governo de gabinete. Se o prefeito vai para a rua, se o prefeito dá o exemplo, os outros vão para a rua também. O prefeito tem que ser o primeiro a dar o exemplo, no combate a qualquer comportamento racista, a qualquer comportamento violento contra a juventude, a qualquer comportamento discriminatório contra as mulheres. E tem que adotar uma política contra isso, dentro da prefeitura, nas relações internas e para fora, com o povo. Então, eu acho que isso tem que ser dado pelo prefeito, esse exemplo. E quero dizer a vocês, nós temos que fazer o governo porta aberta, ouvir o povo, atender o povo, dar resposta. Não pode ser um governo que se fecha. Isso não é o PT. Isso não é o PT. Governo que decide no gabinete, de quanto você vê, já está fazendo um monte de coisa, sem ter consultado ninguém. Não. Nosso governo tem que ser participativo, como é a nossa tradição, através dos conselhos, através do orçamento participativo. Por fim, a Salete, que perguntou aqui uma questão política, certo? Bom, e se não tiver eleição? Bom, se não tiver eleição, é porque nós fomos profundamente derrotados. Profundamente derrotados. Mas eu tenho uma certeza, Salete, nós temos força ainda, e muita força. O problema é que a nossa força ainda não está liberada. Então, nós precisamos que o nosso partido, que o movimento sindical, que o movimento popular, que o movimento de moradia, se põe em ação. Porque a hora que a gente tiver mobilização nesse país, não vai ter espaço para cancelar eleição. Então, nós precisamos estar na rua, nós precisamos estar nos movimentos, nós precisamos dizer não a qualquer restrição contra a democracia. Nós precisamos fazer, quando eles fizerem um ataque violento, como fizeram em Paraisópolis, contra a juventude, nós temos que organizar muito mais protesto contra a violência da polícia militar, que não é culpa do soldado, não. É culpa do comando de João Dória. É culpa do comando dessa polícia militar, que está fazendo o que está fazendo no Brasil inteiro, outras polícias. Nós precisamos dar essa magnitude à nossa ação, essa dinâmica à nossa ação. Eu tenho certeza, gente, nós, o Partido dos Trabalhadores, cada militante aqui, tem muito a contribuir para a nossa vitória. Tem muito a fazer. Agora, nós precisamos que a cabeça do Partido dos Trabalhadores, coloque o partido em ação. Diga ao partido o que tem que fazer, como reagir em cada momento. É disso que se trata, é assim que nós vamos chegar à vitória. Unindo o nosso povo, mobilizando o nosso povo, exigindo cada vez mais do que eles não estão, do que eles estão tirando de nós. Nós temos que combater a reforma da Previdência, combater a reforma trabalhista. Nós temos que exigir os direitos do povo brasileiro. E olha, nós temos que deixar claro, vamos tirar de quem tem para dar para quem não tem. Esse é o caminho do nosso partido. Viva o PT! Viva a Luta Estadual! Obrigada, obrigada. Quinta, também da Vista Fontana.